DJ Omix Lembrei das coisas que fazíamos ontem Que eram eternas mas hoje não tem Coisas lindas que sempre sonhei Será que me engane? Corazão partiu Será que ela não viu? Isso não é fácil Afinal só fraco Baby, you talking palaço Ai ai ai, se não a lei, eu quero colar Tá aqui, ai não tá ali Está torta a andar por todo o corpo Baby, you talking palaço Ai ai ai, se não a lei, eu quero colar Tá aqui, ai não tá ali Essa dor mais é qual Eu vou ficar mal aí E com esse teu comportamento Sem comentário, nem like E não mereces o meu esforço Necessitir-me essa parte É aquela que eu avanzo E se um homem não chora Eu sou mulher macho Não com a menina Não descobrição Ocomo sinto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma